Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Que bom, velho? Já interrompi logo. Ah, tá suave. Estamos aqui mais uma vez com o André Willian. Hoje estamos trazendo aí uma novidade bem legal. O cara está tendo o privilégio e a honra de lançar um Pro Model de rodinha. Eee, deixa eu mostrar logo. Bele demais, mano. Muito da hora. Fizemos aqui um Pro Model de rodinha com a Mosca. E estou muito feliz, né, cara? Para poder estar realizando um sonho desse. Essa daqui, ó. Primeira mão já vai para o meu parceirão André Camargo. Oi, velho, caracas, mano. Está fazendo um trabalho aí impecável com a gente. Vamos que vamos, né, Deezão? Essa é a sua. Valeu demais, velho. Muito obrigado, velho. Caracas, velho. Ficou lindona, velho. Olha só. Dá um pouco mais a ideia da rodinha, desse gráfico e tudo mais. Cara, essa ideia aí é o desenho de uma rosa, né? Que é uma flor que eu gosto muito. A gente lá em casa tem até o costume de cultivar um pouco em casa e tentar replantar na rua, né? Devolver um pouco para o planeta, que a gente acaba tirando dele. E eu quis bolar essa ideia. Conversei com o Felipe Piscuila, né? O famoso Liwan, que é o tatuador aqui de Brasileiro de tradicional, que ele manda muito. O Dedé conhece ele, tem várias artes. E a gente chegou nesse resultado que eu gostei muito. Ele fez tudo na mão. Fiquei muito feliz com tudo que rolou. As ideias, né? Todo mundo se harmonizou bem. Desenho. A galera lá da mosca também foi mega atenciosa e deu tudo certo. Valeu. Mano, ficou muito, muito style, velho. E aí é isso aí, meu povo. Hoje a gente vai fazer um videozinho para promover essa roda, né? Então esse vai ser o corre de hoje. O André tem algumas ideias de vídeo do que a gente pode fazer. E vocês vão acompanhar a gente nesse processo, né, velho? Esses dias a gente gravou uns materiais aí para a Huff que ficaram irados e acabamos não fazendo esses bastidores. Mas hoje vocês colam junto, então bora nessa. Irada. Valeu, Dedé. Fiquei feliz demais que você curtiu também a rodinha, né? Pô, ficou massa, velho. Muito massa. É nóis. Valeu pelas rodinhas, velho. É isso. Valeu demais. Fiquei feliz que você curtiu os segundos. Takezinho do pico aberto. Aquelas paradas, né? Acho massa, né? Tipo, a gente faz assim, a gente faz assim. Isso, no sentido vertical. Acho massa, né? Take chegando. Aquela coisa. A gente faz assim, a gente faz assim, a gente faz assim. Porra, condeidão, essa porção. Pode ser, pode ser, pode ser só porção assim, a gente faz assim. Pode ser, 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 pode ser. Ah, já. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Nossa, mano, foi até difícil seguir o André nessa linha aí, velho. Tava remando de suíte, tava remando de costas, velho, sem ver nada. Mas ficou legal o resultado, ficou bem dinâmico, diferente, né, velho? Uma visão aí que a galera não costuma filmar. Então, é o seguinte, a gente escolheu aqui fazer essa foto nesse fundo clássico aqui do bancário, né, com os quadradinhos coloridos, só que esse momento tá com muita sombra. Então, a gente vai botar o flash bem fraquinho, só pra criar aquela sombra no rosto dele, né, e dar uma sombrinha assim pra dar aquela sensação de 3D, não ficar aquela foto muito chapada. É pra isso que a gente vai usar esse flash agora nas fotos. Então, é isso aí, meu povo, a gente deu esse rolezinho hoje aí um pouco diferente, né, fomos produzir aí um material de divulgação das rodinhas novas do André. Olha só que irado, velho. Pro model André William, rodinha da mosca. E aí foi bem da hora, a gente produzir aí umas fotos, produzimos aí esse videozinho na vertical, né, esse é um formato que a galera tá começando a produzir bastante. TikTok, Reels, então a gente tá correndo aí atrás também de fazer esses materiais, porque, querendo ou não, tem alcançado mais gente, né, a gente tá fazendo esse material de divulgação. Então, é mais interessante que pegue mais gente. Então, é isso aí, meu povo, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!